A 31ª Companhia, com apoio da Patrulha de Atendimento Comunitário da 30ª Companhia, levou para a delegacia dois suspeitos e mais seis barras de maconha. Toda a ação começou após denúncias vindas do bairro Centenário. No início dessa noite de domingo, nós recebemos informações de que um cidadão no bairro Centenário estaria guardando uma quantidade relevante de drogas. Mediante essa informação, nós deslocamos ao local e chegando lá com autorização da família, nós conseguimos localizar lá seis barras de maconha prensada, totalizando aproximadamente seis quilos. Diante das evidências, nós iniciamos a diligência, solicitamos apoio da equipe tático móvel da 30ª Companhia, que nos auxiliou na busca, localizando essa pessoa que estaria atuando como guarda-roupas do tráfico de drogas. Ele foi localizado nas imediações, foi preso, informado aí da droga que havia sido encontrada na sua residência. Ele admitiu a posse da droga e apontou uma pessoa como sendo quem havia solicitado ele que guardasse esse entorpecente. Nós deslocamos então a residência desse outro autor e lá conseguimos localizar e fizemos também a prisão do mesmo por tráfico de drogas, sendo localizado na residência ainda a quantia de R$ 405. Os dois estão presos, aguardando a decisão do delegado de plantão sobre o destino deles. Aos aí! Aos aí! Aos aí! Aos aí! Legenda Adriana Zanotto